Olha só galera, que visão espetacular, show de bola Aqui ainda é Caixara, aí já é Caixara, né? Olha o açudão aí, meu povo, tá sangrando aí, ó Dei pouquinho, não choveu mais E aqui é fundo, hein? É, não, pode passar Olha o açudão aí, ó Olha, tem casa lá pra cima ali, ó Ah, a casa ali, ó, grande Olha os pés de bananeira Tá casando aí, ó Mora ninguém mais não, né, Pedro? Aí você casa não mora, tá? Essa casa não mora Com os currados Aqui é a casa não assombrada, viu? Aqui é a casa que nós passamos a final de semana Caçador de lenda Galera, eu já passei uma noite aqui nessa casa Eu vi marassombro, viu? Não é mentira, não Olha a casa onde é Esse sítio Caixara Bem Bem bacana, galera Aqui É pauta aqui É pauta aqui Eita, sai o peso da bota Mostra ali, Tonho Um pouco ali Não é só eu, não Mostra aí a rotina aí do pessoal Pedro Me dá aí a grama Aí, ó Mostra o peso Não é só eu, não é só eu A da cá é ligeirinho, Dona Socorro E o que é essa entrevista? Hã? Dona Socorro, moro aqui no sítio Caixara Como é a convivência aqui, Dona Socorro? Longe da... De tudo É nada, mano É bom? É de tudo Na hora que você quiser uma coisa Você já tá tendo uma moto Sossegada, hein, sossegada? Então a senhora não troca essa vida aqui Pela vida da cidade, digamos, né? Que a vida da cidade é um chafurdo, é tudo Apesar que eu tenho uma casa muito boa É Ela não demora Mas... Aonde foi lá fazer a unha lá na Aparecida? Ah, é onde foi fazer a unha lá na Aparecida É, ali é nosso ali É muito bacana, galera Ó, com certeza a galera da cidade aí também trocaria A vida deles pela da senhora Caixara dos Braga aqui, ó O sossego, né? O lazer Tem um açude ali pra pescar Exatamente Mas tem cana-de-açúcar por aqui? Tem não, né? Não, tem não Vixe Tem que plantar cana-de-açúcar É Vai fechar Ei, Bodo Passa pra dentro Bora, Bodo Chega, Bodo Chega, Bodo Bodo E o grandão ali Que é desse jeito, ó Sítio Caixara Viu? Bem bacana, galera Ó Né? A vida aqui do pessoal que mora Vamos pra roça agora Pegar milho verde, feijão Pegou o saco dentro do baú? Milho verde Ei, era bom facão, né? Não, não tem cobra não no caminho Jacaré, nessas lagoas Pode ter sucuri É a vida do Quem mora em sítio assim, ó O clima é esse, viu? Bem bacana Aqui, galera Já entramos aqui no meio da mata Estamos aqui só num Num caminho já bem estreitinho Ó É só o mato Do lado do outro Faz medo, é Aparecer aqui Alguma onça Algum bicho aqui E as meninas ali É corajosa Estamos indo pro sítio Da cidade pra cá Dá um em seis quilômetros Deni, dá Dá um em cinco quilômetros Lá da tua casa pra cá Da cidade Dá na média De uns seis quilômetros, né? Pra chegar na roça Aí tem que vir a pé, ó Até dá pra vir de moto Aqui nesse caminho Mas lá na frente Aí o caminho Se estreita Muita aventura, viu? Andar por aqui de moto É bom a pé mesmo Pensa Olha só O trem passava por aqui, né? Tá aqui a linha do trem Ali embaixo, ó Aí a Manuela Quando viu o trem Pela primeira vez Saiu correndo, foi? O trem saia daqui Pra onde? Ele passava ali direto A raio direto Ia por Inguatu Era trem de carga, não era? Só o trem de carga Era que passava aqui No meio desse mato Quando chegou a ver Só o trem de carga Há quinze anos atrás O trem passava por aqui, ó Estamos em 2022 E eu já tô cansado Olha só, galera Cuida José Steve Wagner Botequim de Morgada Botequim Cachucha Manoel Vocês Vocês aí de São Paulo A galera Que já morou no interior Não vê a hora De Pisar Em suas terras Natal, hein? Olha só O trem passava aqui Olhando o trem, ó Bem legal, né galera? Bem interessante O trem passar aqui No meio desse matagal Olha só O trem passava aqui, ó Que ia pra Inguatu Bem interessante E eu já tô perdido Aqui, ó Achei No caso a tua, né? Tu tá andando aqui Tu tá se lembrando De um pouco da infância O que já passou por aqui Com certeza Principalmente isso aqui Quando você tira ele Parece que ele diminui Pra colocar de volta É, maior trabalho, né? Ó Ele é horrível Eita Diminui Denim Braga Já morou aqui Nesse sertão aqui Do Cedro No Ceará, né? Nesse sítio Caissara Vinha a rotina aqui Era plantação Era tudo E hoje ela tá aqui Relembrando aqui Um pouco do Há 15 anos atrás É, Denim? Eita É, os inscritos aqui De São Paulo Que riu Quem mora em Cidade Grande Adora isso aqui Com certeza Eles trocariam A vida de lá Pra morar aqui Num sítio sossegado Calmo Você plantar Colher Faz até Porque eu escuto A Denim falar Chegamos Chegamos Ainda tem mais uma Rapaz Como é que Acertaram esse caminho Mesmo Andando de mata Dentro Fazer essa roça Não tem muito terreno Por aí Faz é tempo Que eu escuto O Pedro Falar Chegamos Chegamos É, realmente Parece que A cerca Encolhe Na hora de fechar É sob pressão Mas a Denim Como já morou Há 15 anos atrás Tem bastante experiência Né Aqui da roça Tem bastante experiência Por que que não fez Aquele Subir por cima Né Três degrauzinhos Ah, é porque O pessoal do sítio Gosta dessas coisas Que é para dificultar Que é para dificultar O ladrão Na hora de Bom, galera Aqui já estamos No sítio Aqui já é O sítio Né O local Da plantação Tem bastante Milho verde Feijão Milho seco Tem melancia Tem Machixe Levei uma topada Aqui agora Se eu tivesse De chinelo Tem Tem abóbora Tem Tudo que Ai, ai Meu Olha aí Meu Deus do céu Ave Maria Cheio de espinha Eu não dou Para essa vida Aqui não Meu Deus do céu Aqui já não dá Mais para mim Tu só sei Que tudo Que plantar Que dá Viu É É melancia É tudo Aqui É girimum Batata Milho verde Milho seco Coco Pois é Ainda bem Que eu estou Com a bota Que eu estou O que está Aqui na minha frente Eu estou Tacando Por cima Aqui Eu acho Que o Pedro Tá é perdido Viu Aqui nessa roça Meu pai do céu Meu pai do céu É isso aí Galera Essa aqui É a realidade Da galera Que mora Em sítio Que planta Né Passa o dia Aqui Plantando Alimpando Para quando É no tempo Da colheta Ainda tem Esse trabalheiro Aqui todinho Com saco De Pesado Nas costas Só sei Que eu estou Acabando Com a roça Aqui Matando Aqui Pé de coisa Aqui Eu já estou Aqui preso Aqui Sei lá Onde é que eu estou Eita Tá faltando Só a Manuela Aqui Para apanhar A espiga De mim E mais nós Viu Aqui Nessa mata Aqui Manuela Dudu Aquele abraço Passaboeiro Eita Galera É desse jeito Eu vou ficar Por aqui Que a minha vista Não é boa Para andar Aqui no meio De Matagal Vou ficar Esperando Aqui Não dá Para mim Não Essa vida Viu Eu morreria De fome Só se eu Fizesse Uma casinha Aqui Olha só O clima Aqui É um Sítio Né Desse jeito Aqui Plantação Espiga De milho Tem tudo Aqui Mas Tem que Gostar Viu Para Plantar E colher Principalmente Aqui Ó Uma mata Dessa Assim Fechada Ó Parabéns Aí Para a Deni Né Que já Tem Bastante Experiência Bom Vocês Enchem o saco Aí Que a minha função Vai ser Levar o saco Pesado Porque Se for depender De mim Para encher o saco A gente Volta com o saco Vazio A Tonha Só andando Aí Até agora Não achou Nenhuma espiga Melancia Machixe Girimum Pé de ato Seriguela Cajarona Cana de açúcar Tudo que plantar Que dá Viu Aquela Cansanção É a estígua Que a gente chama A estiga Ortiga Ortiga Toninha Toninha Tá corajosa Aí no meio Desse mato Cuidado Com as cobras Toninha Não dá nem Para ver Ela aí Entranhada Aí nos matos Dentro da roça Toninha O que O que O que eu confio É porra Aqui Pisar em cobra Aqui Quem é que vê Nesse matagal Todo Ah Outra vez Vamos trazer A Manuela A tua Manha Dudu Todo mundo Para meter Aqui dentro Dessa mata Catar feijão Aqui A dona Titinha Sabe Viu A Célia A Selma Ô Pedro Tu olha Para o chão Porque as vezes Toda vez Que o Daniel Vem Ele traz dinheiro As vezes Ele perde Viu Aí está por aqui Perdido Aí Olha ali Olha meu dedo É Viu A rotina Aqui é grande Cuida Pedro Aí encheu o saco Aqui De feijão Valda XR Se aventurando Aqui na roça É o Pedro O Jonathan O Pedro O Jonathan Protegido Aí Com a fardazona Da Marquise Quer nem saber Olha as cobras Cuidado aí Olha para o chão O pé desistiga O estiga 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 Sansão Ai Pedro Ai Pedro Aquele que eu te falei Olha aí Pedro Olha as cobras Olha as cobras Olha as cobras Olha as cobras Toninha Foi sem querer Ele pensou que era É isso aí É isso aí galera Vou finalizando Esse vídeo aqui Agradecendo aí A todos E parabenizando aí A todos os agricultores O pessoal que trabalha aí Em roça Que planta Colheita Porque não é fácil não Viu Como vocês estão vendo aqui É muito trabalhoso Muito dura A vida aqui Do pessoal que Cuida de roça E planta Viu Para colher E comer Vender é pouco É mais É para comer mesmo Porque É batalhamento mesmo Viu galera É É É sofrido Vamos dizer Parabéns aí Para todos Que vivem aí Nessa rotina Vão da XRI Aqui no sítio Caiçara O que é Daniel A cobra Não Ai meu Deus Rodin Não esquece Não Ah Pois é Parabéns aí Para todos Os agricultores Que trabalham aí Nessa rotina Viu Espiga de milho As espigas aí Que a gente compra Aí nos mercantios Ó É tudo assim Né Tirada assim Desses pequenos Sítios Desse sítio Bem bacana Valdar XRS Caiu de paraquedas Deixa aí o seu like Seu comentário E tamo junto Conhecendo aí O nosso Ceará E de tudo Um pouco Show Tchau 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 Tchau